Música Ela é escritora, jornalista, publicitária e já vendeu mais de um milhão de livros. Ganhou o prêmio a Sorianos de Literatura de Melhor Crônica em 1997 e 2004. Sua obra foi adaptada com sucesso para o cinema e o teatro. No Faces de hoje, Marta Medeiros. Eu tive uma infância absolutamente normal. Gostava muito de ler, porque a minha mãe também sempre gostou muito de ler. Então, ler o livro nunca foi um objeto não identificado. O livro era uma coisa muito trivial dentro de casa. Isso aí já é super facilitador. Quer dizer, eu não era aquela que tem gente que olha o livro e, meu Deus, o que é isso? Eu tropeçava em livros dentro de casa. Então, eu sempre gostei de ler, mas também gostava de ir à festa e gostava muito de música. Isso é uma coisa curiosa, porque as pessoas sempre me perguntam quem foi o teu autor, o autor que te inspirou na vida e tal. Eu sempre cito Monteiro Lobato e tal, porque foi mesmo. Mas a música teve uma influência enorme na minha escrita. Eu peguei aquela época, quando eu era pequena, bem assim, o surgimento de Beatles, que era uma coisa que meu pai escutava música. Meu pai sempre foi muito louco por música. E toda aquela geração de MPB espetacular, Gil, Caetano, Rita Lee, Gal, Jorge Bente e Maia. Então, assim, a casa era constantemente sonorizada com o que havia de melhor em música popular brasileira. E sabe que escrever obedece um ritmo, né? Então, eu acho que essa influência musical, de certa forma, também começou a fazer com que eu me apaixonasse pela palavra. Através da música. Eu me lembro que vinham aqueles vinis com as letras das músicas. Eu lia aquelas letras. E as músicas do Chico Buarque, por exemplo, verdadeiros versos, poemas. E eu já ficava encantada com aquelas letras. Então, assim, a música teve tanta influência quanto a literatura. Mas eu não imaginava que eu ia virar escritora. Eu pensava, assim, como se fosse uma coisa meio utópica. Mesmo assim, uma menina queria ser top model, sabe? Um garoto queria ser piloto de Fórmula 1. Era uma coisa, assim, longe da minha realidade. Queria ser atriz. Então, assim, ser escritora, que barato que deve ser. Mas, na prática, eu nem sonhava que isso era possível. Incantamento pela palavra, pela palavra cantada, pela métrica, pelo ritmo e pela arte. Eu acho que essa é a palavra-chave, assim, que sempre me fascinou. Eu sempre fui muito encantada por arte em geral. Cinema, música, teatro, que eu já via desde pequena, que eu sempre gostei muito. Fotografia. Eu acho até que eu entrei para a propaganda, de certa forma. Porque, claro, eu precisava me sustentar, precisava ganhar dinheiro. Mas era a profissão que eu achava que estava mais linkada com a arte. Porque, para se fazer um comercial de televisão, poucas pessoas sabem, tu precisa de um fotógrafo, tu precisa de jingle, quer dizer, música, cinema também. Quer dizer, tudo isso me deixava, assim, próximo de um mundo que me interessava muito e, ao mesmo tempo, me sustentava. Então, a arte, para mim, sempre foi, não vou dizer uma válvula de escape, porque essa expressão tem um, ela é considerada meio pejorativa. Eu não acho pejorativa, acho muito bom ter válvulas de escape. Mas, enfim, eu precisava respirar através da arte, eu precisava sair daquele mundinho. E isso eu já pensava quando criança, que eu tinha que sair daquele meu mundinho de horários, de hora para dormir, hora para comer, estudar e tal. Eu tinha que transpirar de alguma maneira. E eu sempre pensei na arte como uma forma de eu soltar aquela outra Marta mais livre. E depois, maior, mais adulta, eu pensei, quais dos meios de arte que existem que eu posso me manifestar, me expressar? E pensei que realmente era escrita que poderia me dar essa vazão. Eu não me arrependo um segundo de ter trabalhado 13 anos em propaganda, porque me deu, assim, o tipo de texto que eu faço até hoje, eu acho que tem uma influência, sabe? A objetividade, o humor, a sedução, né? Porque a propaganda nada mais é do que a arte de seduzir. E eu acho que a gente passa isso para o texto, de certa forma. E eu mantive isso, mesmo no texto para jornal, o mesmo texto ficcional, eu acho que existe ainda um componentezinho de sedução ali, muito subliminar, quase inconsciente mesmo, quer dizer, eu não estou escrevendo e pensando que eu estou seduzindo, mas eu acho que a prática da propaganda acabou me deixando esse vício. Eu não tenho nada de hermética, né? Assim, eu acho que até uma das razões de eu ter conseguido um público tão fiel e tão amplo é o fato de eu escrever com muita simplicidade e ir direto ao ponto, né? Eu não pego, vou por aqui, vou por ali. E isso é um pouco propaganda também, porque a propaganda trabalha com um tempo muito exíguo, né? Quer dizer, você tem que dar o teu recado em 30 segundos na televisão ou num anúncio em duas, três, quatro linhas, o slogan, como você falou. Então, essa coisa de dar logo o teu recado com rapidez, com imediatismo, mas com conteúdo ao mesmo tempo, de certa forma me educou para o texto que depois eu vinha fazer em jornal, que, claro, se amplia muito, mas ainda assim a crônica é um texto curto também. Sempre adorei. Lê de tudo, sabe? O que eu mais gosto é o romance, o livro de ficção. Apesar de eu ter começado com poesia e hoje ser mais conhecida como cronista, como colunista, a minha grande paixão é o texto de ficção, é o romance, é o que eu gostaria de ser, inclusive, uma grande romancista, adoraria. Mas eu hoje estou, inacreditavelmente, lendo menos do que eu li. Eu lia muito, muito, me andando um livro no outro, viciada mesmo. Eu fui uma das últimas a entrar em Facebook. Eu entrei em novembro do ano passado, então aí não vou nem fazer as contas, mas é menos de um ano. E à medida que eu comecei a... E isso que eu consulto pouco, nem estou o tempo inteiro nas redes, nem nada. Mas só esse tempo de atualizar Facebook, de ver o que os outros estão postando. E eu tenho dois, um que é para os leitores, então eu tenho que voltar a botar texto e tal, e divulgar minha agenda. E outro que é mais para os amigos, que é mais, sabe, uma coisa mais pessoal. Parece uma coisa que é rápida, mas isso toma um tempo que eu acabei perdendo da literatura. Mas, claro, continuo lendo sempre, estou sempre lendo alguma coisa. mas eu era completamente doente, doente, assim, sabe? De não conseguir passar um único dia sem ler umas 20, 30 páginas, assim. Para mim era sagrado. E hoje em dia eu estou mais relaxada em relação a isso. Mas eu li tanto que, ok, eu tenho crédito. Eu tenho crédito, assim. Mas eu não sou aquela pessoa que leu todos os clássicos, nada. A minha literatura, assim, o meu, tudo que eu li na vida sempre foi mais contemporâneo, mais autores contemporâneos, sabe? Alguma filosofia que me interessa, alguma psicanálise que me interessa, tudo que me interessa eu tenho uma cultura, mas é superficial, eu admito, é superficial. E tem os romancistas que eu adoro, a literatura norte-americana, o Philip Roth, o Paul Oster, o Ian McEwan, que eu estava me confundindo, que é inglês. Então tem muita gente que eu adoro, assim, um pessoal novo, esse David Nichols, que é um cara que eu adoro, acabei de ler, Nós, um livro chamado Nós, que é super bacana. Então tem muita gente boa escrevendo. Tem os portugueses que eu adoro também, o Saramago, que eu... Então, assim, eu não tenho, assim, um único estilo, um único tipo, um único gênero que eu siga. Eu estou muito aberta a ler tudo, desde novos autores, garotada começando, até, né, daí volta lá para trás, alguns clássicos também. O meu grande trabalho é ser a secretária executiva da dona Marta Medeiros, tá? Porque 80% do meu dia eu passo me assessorando, me secretariando, sabe, me agenciando. E é engraçado, porque quando eu era pequena, quando eu ganhei minha primeira máquina de escrever, eu tinha 13 anos de idade, e eu me lembro, assim, nossa, esse é o meu grande sonho. A minha mãe pensou, ela quer ser escritora. Não, meu sonho é ser secretária. Então eu acho que eu realizei o meu grande sonho, inventei essa persona aí que escreve para poder realizar o meu sonho de ser secretária, porque é o que eu faço. Eu passo o tempo inteiro, eu vou para correio, eu vou para cartório, eu analiso contrato, é tudo comigo, eu não tenho ninguém, não tenho nenhum staff, sabe, é eu, mas eu. E daí, assim, quando sobra um tempinho, eu escrevo. Mas eu tenho sorte de ser muito disciplinada, muito organizada, muito responsável, e mesmo no caos, porque se for entrar em casa, eu não tenho um escritório fechado, eu tenho um nicho da minha sala, que é onde eu trabalho. E quem olha deve dizer, nossa, essa mulher deve fazer tudo de uma hora para outra, de última hora, é tudo errado. Tudo, todos os prazos são cumpridos, eu dou o melhor de mim, cada texto que eu escrevo é como se fosse o primeiro, eu escrevo, eu reescrevo, eu consigo dar conta de tudo, não me pergunta como, eu consigo dar conta. Mas por isso, porque eu sou muito centralizadora, né, de tudo o que está acontecendo eu tenho controle, né, eu respondo as entrevistas, eu respondo todos os telefonemas, eu respondo todos os e-mails, quer dizer, eu estou, assim, com todas as garras, com todos os tentáculos, controlando o meu trabalho. E aí a coisa funciona, e eu não deixo ninguém na mão, e nem a mim mesma. Funciona, agora, eu trabalho de sábado, eu trabalho de domingo, e daí também pode acontecer de uma segunda-feira eu não fazer nada, ir para um cinema às quatro da tarde. Então, assim, não existe uma regra, não existe um horário comercial, não existe uma disciplina rígida nesse sentido, não, eu tenho que escrever oito horas por dia, não. Eu posso passar três dias de barriga para cima sem fazer nada, porque eu sei que o que eu tenho que fazer vai ser cumprido na hora que eu decidi que pode ser de noite, que pode ser no fim de semana. Então, assim, não tem... E eu gosto dessa bagunça organizada, sabe? É uma bagunça onde eu me encontro, e tudo acaba dando certo. Mas é muita demanda, é muita coisa, muita viagem, né, vai gravar um piloto de TV, vai fazer uma entrevista não sei aonde, bate-papos que eu faço ainda, não tantos quanto eu fazia. Antigamente eu visitava tudo que era escola, ia para o interior, fazia tudo. Agora não tem mais como viver na estrada. Mas eu ainda faço, assim, o que eu chamo de talk show, uma entrevista ao vivo, porque eu não dou palestra. Então eu faço isso ainda para algumas empresas. E, no fim, tudo vai se encaixando e a vida vai encaminhando. Dentro de um cinema e uma cena me inspira alguma coisa, estou conversando com uma amiga num happy hour, tomando um chopp com ela, ela me conta uma história, daquela história eu já crio uma outra, mas aquilo ali serviu de gancho. Não exponho ninguém, mas tudo que está acontecendo ao meu redor pode virar uma crônica. Eu sou muito inspirada por frases, às vezes eu ouço uma frase, basta uma frase e essa frase acaba rendendo, assim, uma reflexão de tudo que é lugar, de tudo que é lugar. Eu tenho que anotar, eu tenho que anotar. Nossa, se eu anotasse tudo, como eu ia produzir mais? Mas eu não consigo, assim, de manhã cedo, então, quando eu acordo, que é a hora que a minha cabeça, tudo acorda junto comigo, tudo. O cérebro acorda, assim, e aí me ocorrem milhões de ideias. No espaço de eu ir até o banheiro, escovar os dentes, 80% já esqueci, alguma coisa sobra, daí eu anoto. Mas eu estou sempre com o radar ligado. Hoje em dia é mais difícil. É tão engraçado, assim, quando eu comecei a escrever, era tão fácil. Eu tinha um mundo para abordar, né? Porque eu nunca tinha feito aquilo, então tudo era um assunto para mim. Tudo, qualquer coisa que acontecesse, podia virar uma crônica. E depois de mais de 20 anos, né, que eu escrevo, agora está bem mais complicado, assim, porque a impressão que eu tenho é que eu já escrevi sobre tudo, que eu já dei meu recado, e que eu não tenho muito mais o que dizer, porque o mundo não é tão original assim, né? As coisas se repetem, né? Então, e a gente se repete. A expectativa é maior, então era mais fácil quando ninguém sabia quem eu era. Eu chutava mais o balde, eu era mais explosiva, mais irresponsável, no bom sentido. Porque irresponsável mesmo eu nunca fui, mas entende o que eu quero dizer, assim, sabe? Eu não tinha muita noção da amplitude do trabalho, sabe? Hoje em dia eu sei que aquilo ali vai para um livro, eu sei que aquilo não é mais só Rio Grande do Sul, é Brasil inteiro, sabe? Eu escrevo para o Globo também. Então, tu começa a ficar um pouquinho mais cuidadosa. O que não é muito bom para a literatura. Eu acho que não é bom para nada. É bom a gente não ser tão cuidadosa assim, porque senão a gente fica meio engessado. Mas eu procuro me equilibrar nisso. manter uma certa, manter esse cuidado para não ser ofensiva e tal, mas também não perder minha espontaneidade e não perder minha essência, né? Que é ela que é a espinha dorsal do meu trabalho. Pessoas, elas curtem mesmo, elas me param, elas ficam nervosas diante de mim. E eu digo, meu Deus do céu, elas não sabem que eu passo três vezes por semana empurrando carrinho de supermercado, que eu sou uma mulher exatamente igual a elas. mas elas, existe uma mitificação às vezes, sabe? Te olham como se fosse muito importante. E isso é bárbaro, porque isso foi gerado através de um trabalho feito solitariamente dentro de casa, onde eu simplesmente coloco minhas ideias, minha maneira de ver o mundo. E eu mesma me pergunto, tem tanta gente boa escrevendo, tanta gente boa escrevendo, a gente sabe disso. E às vezes eu fico pensando, por que eu tenho o privilégio de ter dois espaços semanais no principal jornal da cidade, do Estado, enquanto que tem milhões de pessoas que também têm muito a dizer, que já viveram muito, que escrevem bem para burro. Então, assim, é uma honra isso, né? É um privilégio que tu tem que fazer, que tu tem que retribuir isso da melhor maneira, porque qualquer outra pessoa poderia estar fazendo muito melhor que tu, inclusive. Então, eu hoje, quando me dou conta que eu mantenho esse espaço e que eu acabei agregando à minha vida um afeto de pessoas que eu nunca vi, provavelmente nunca vou ver na vida, isso te dá uma riqueza, te dá uma emoção mesmo, sabe? Muito, muito legal. Muito legal. E principalmente por isso, porque é uma coisa genuína e é através de quem eu sou, porque eu escrevo quem eu sou. Eu não estou fazendo... Não é um personagem, não é uma ficção. Eu falo na coluna sobre as mesmas coisas que eu falo com os meus amigos, com os meus familiares. Então, é só uma amplitude, né? É eu, assim, exposta de uma maneira que eu nunca imaginei e recebendo... Claro que eu recebo críticas também, né? Não é essa unanimidade toda, mas em relação às pessoas que gostam, é uma coisa fora do comum. Tem quadros de programas de variedades aí que, assim, realiza um sonho de uma pessoa, um estudante ou alguém, enfim, uma pessoa anônima. E o sonho dessa pessoa era me conhecer, daí me chamar se eu podia ir lá realizar o sonho. Então, era assim, estava entrevistando essa pessoa e eu surgiria, de repente, sem ela saber. Eu digo, gente, é tão louco, isso que tu pensa que a pessoa vai ter um ataque cardíaco, né? E eu digo assim, meu Deus, as minhas amigas até hoje são minhas amigas do colégio. Elas não estão nem aí para mim, entende? E eu digo, que loucura, para uma pessoa que não te conhece, tu tem esse significado todo, enquanto que elas não se dão conta que tu é exatamente igual a ela e a todas as pessoas que ela conhece. A poesia foi uma maneira de eu condensar tudo aquilo que eu escrevia, os borbotões em cadernos intermináveis, assim. E também porque eu comecei a ler mais poesia, aquela poesia dos anos 80, da geração dos anos 80, Cacazzo, Chacal, Leminski, Alice Ruiz, eu gostava muito de tudo aquilo. E comecei a ler muito essa poesia e, de repente, transferi aqueles meus diários para uma coisa mais condensada, que quando eu dei por mim, estava saindo em forma de poesia. Eu nem cheguei a ser muito apaixonada por poesia, fui muito apaixonada por Mário Quintana, assim, Drummond e Pessoa, praticamente isso. Eu nunca li muito mais do que isso, em termos de poesia. Mas, quando eu me dei conta, eu estava usando aquela linguagem, não foi uma escolha, foi meio automático, assim, para mim mesmo. Tanto que aí eu peguei esses poemas que eu estava escrevendo e mandei justamente para a coleção Cantadas Literárias, da editora brasiliense, que é quem publicava, Leminski, Chacal, Cacazzo, essa turma toda. E, para mim, a total surpresa, acabei sendo publicada por eles também. A minha poesia tinha um frescor, uma gaiatice, que talvez a minha maturidade, a minha maturidade não esteja conseguindo conversar muito com aquela poeta que eu fui. Eu acho que eu tenho que encontrar, de novo, aquela gaiatice para conseguir fazer a poesia que eu fazia, que é a que me dava prazer de fazer. Eu não sou, eu não sei, porque eu não sou muito tão lírica, assim. Eu acho que eu brincava mais com as palavras, aquilo ali tinha uma sensualidade também. A minha poesia era realmente gaiata, essa é a palavra. Mas uma gaiata com sentimento, com conteúdo, mas ainda assim a forma, eu não me levava tão a sério. Eu tenho que continuar buscando, eu não posso perder isso, sabe? Eu não posso virar séria, eu acho. No momento que eu fico muito séria, isso vale para qualquer coisa. Eu acho que a gente pesa. Eu tive duas experiências muito boas aqui em Porto Alegre com a Irene Britsky, que ela dirigiu o Trembala e dirigiu o Almas Gêmeas. E assim, eu devo muito à Irene, ela ter me desvirginado, sabe, em relação a isso, porque eu me lembro direitinho o dia que a Irene me procurou e disse, Marta, eu tenho vontade de fazer uma peça de teatro com as tuas crônicas. E eu pensei, essa mulher bebeu, porque as minhas crônicas não têm diálogo, não têm personagem, não têm uma história, porque é eu opinando sobre coisas. E como é que ela vai dramatizar isso? Como é que vai levar isso para o palco? E eu disse isso para ela, o Irene, deixa comigo, você me autoriza? Eu sabendo da competência dela, eu disse, te autorizo. Quando eu assisti o Trembala, eu fiquei muito surpresa de saber, e não, e a Irene foi de uma integridade, sim, porque ela não mudou uma linha, ela levava as crônicas inteirinhas para o palco e funcionou. Aquilo funcionou, porque foi uma beleza. E aí eu disse, não, abriu-se uma porta. Eu adoro, eu enxergo o mundo como um grande edifício lotado de portas. Adoro portas que se abrem, assim, sabe? Eu acho que a vida é isso. A vida te põe várias portas. Se tu ficar com medo, tu não faz mais nada. Só fica naquele corredor, no limbo, não sai, não faz nada. Então, ali se abriu uma porta importantíssima para mim. Mais adiante, eu publiquei um livro chamado Divã, e aí aconteceu a mesma coisa. A Lília Cabral, a atriz, me procurou e disse, Marta, eu tenho vontade de adaptar o Divã, de levar o Divã para o palco. E aí o Divã virou um case, porque era um livro, meu primeiro livro de ficção, quer dizer, eu não tinha nem experiência com isso, era um experimento mesmo de ficção. E, de repente, a dona Lília Cabral, vamos lembrar, porque é uma super atriz, ficou três, quatro anos em cartaz, depois virou filme, virou série de TV. O Divã ficou em cartaz em várias modalidades durante uns dez anos. E, claro, que a primeira vez que eu assisto, eu não vou te dizer, ah, que beleza tudo. Eu, com os meus botões, converso muito com eles, não, isso aqui ficou muito melancólico, era para ser mais engraçado. Ou, ao contrário, isso aqui era mais sério, virou um pastelão. Ah, se a cena não tinha, não precisava ter. Ah, faltou aquela parte que era uma boa discussão, que não entrou. Eu faço um julgamento, mas, em termos gerais, eu fiquei super satisfeita, acho que a gente tem mesmo que desapegar do texto original, isso eu aprendi, desapega mesmo do texto original para não fazer ninguém sofrer, nem a equipe, nem tu mesmo, para não haver frustração. Uma coisa é eu escrevendo sozinha, ali eu sou a proprietária privada daquele texto. No momento que eu autorizei uma adaptação, vai entrar o olhar do diretor, do adaptador, dos atores, do iluminador, quer dizer, do público que está vendo uma outra coisa sendo interpretada, com outras vozes, com outra dinâmica. Então, assim, tem que entender isso como um acréscimo, como uma transformação, como um movimento do teu trabalho, sabe? Não é mais o teu trabalho, passa a ser um trabalho de equipe que ganha uma nova formatação e tu foi só o ponto de arrancada daquele trabalho. Todas as pessoas que quiseram adaptar meus trabalhos, primeiro disseram, Marta, tu quer adaptar, tu fazer a adaptação? Eu digo, não, chama alguém para adaptar, não tenho condição. Roteiro de cinema já me pediram muito, não tenho, daí eu acho que a gente tem que ter humildade de reconhecer que a gente, o fato de ser boa em alguma coisa, não quer dizer que tu vai ser boa em tudo, sabe? Então, assim, eu acho que eu não sei escrever para ser falada, eu consigo escrever para ser lida, sabe? Eu acho que o meu trabalho, eu pelo menos, tenho essa impressão. O único livro que eu escrevi pensando, não, isso aqui daria uma boa peça de teatro, é o livro mais desconhecido que não, não vendeu quase nada, então eu acho que eu tenho razão, sabe? E eu gosto tanto daquele livro, e foi um livro que eu fiz pensando nisso, mas que não teve nem perto da repercussão dos outros livros que eu lancei. Então, botei minha viola no saco, eu digo, não, quem quiser adaptar, bacana, mas quando eu escrevo eu não estou pensando nisso, não estou pensando nas possibilidades. Eu viajo muito, eu viajo muito como turista, eu já passei, a minha cidade preferida no mundo é Londres, e eu já realizei um sonho que eu tinha de passar um tempo na cidade estudando inglês. Eu fiz isso dois anos atrás, não foi muito tempo, foi 40 dias, mais ou menos, que eu aluguei um flat, fui sozinha, sozinha, sem filhos, sem nada, e fiquei 40 dias lá, vida de estudante, todo dia, de manhã e de tarde, estudando, e foi uma experiência super bacana. E pode ser que eu repita essa experiência, talvez por mais tempo, não digo um ano, mas por seis meses aqui ou lá, mas eu ainda tenho muitos vínculos aqui em Porto Alegre, então, assim, não dá para ser um projeto muito de longo prazo. De curto e médio prazo dá para pensar, cada vez dá para pensar mais a respeito disso, porque a gente vai, filhos vão cada um para um lado, e a gente vai ficando mais solto de novo, então dá para pensar nisso. Estou gravando uns pilotos no Rio de Janeiro de um programa de entrevistas onde eu mudaria, ia para o outro lado do balcão, eu seria a entrevistadora. É uma coisa que eu nunca fiz, acho muito interessante e também é uma maneira de eu parar de falar muito e começar a escutar mais, que é uma coisa que me interessa, parar de sempre eu dar a opinião, começar a ouvir a opinião dos outros, que acho isso interessantíssimo, porque a gente dá uma renovada, cresce e tal. Vamos ver o que acontece, eu gravei os pilotos, pode ser que role, pode ser que não role, não tem nada definido mesmo, não estou fazendo aqui, escondendo o jogo, realmente é uma coisa que não tem muita pressa, é uma coisa para o segundo semestre, se rolar as pessoas vão saber e vai ser uma experiência bacana. Mas, sabe que uma palavra, tem duas palavras que me definem, assim, uma delas é a aventura, é outra palavra que as pessoas olham meio assim desconfiadas, porque sempre acham que aventura é uma coisa irresponsável, enquanto eu acho que viver é uma grande aventura, sabe? Eu acho que o fato de a gente ter nascido já é uma aventura, né? E às vezes eu uso essa palavra até para coisas também consideradas sagradas, como maternidade, por exemplo, eu acho que ter filho é uma grande aventura, sabe? Eu acho que tudo que a gente... Eu tenho uma consciência da morte que ela é positiva em vez de negativa. Justamente por saber que existe uma finitude, justamente por saber que vai acabar e não vai demorar tanto para acabar, a vida é um flash, eu tenho que honrar o fato de ter nascido e fazer dessa vida que me atribuíram, que me deram, a melhor viagem de todas, sabe? E incluir nela o máximo que eu puder de experiências, de afetos, de sensações, tudo do melhor, sem, obviamente, machucar ninguém, não ser mal doido, nada disso. Desde que eu não faça mal para ninguém, eu tenho que usufruir, eu acho que essa é a palavra, da melhor maneira possível. Então, assim, eu estou muito aberta a tudo o que vier me propor, eu vou dizer sim e vou dizer não, conforme os meus desejos, assim. Mas, então, a televisão e qualquer outro projeto, e viagens, e pessoas, e tudo, vão encontrar em mim uma pessoa receptiva, sabe? E a outra palavra é movimento, porque eu fico em pânico com a estagnação, sabe? Então, assim, e o movimento não precisa necessariamente ser físico, mas é um movimento de ideias, tu entende? Um movimento de tu rever as coisas que tu pensa, de não morrer abraçado aquelas ideias que tu teve 10 anos atrás, 20 anos atrás, o medo de ser frívolo, o gaúcho, principalmente, tem isso, essa nossa sobriedade tem muito a ver com o medo de que os outros pensem que somos frívolos. Quando que a frivolidade pode ser muito bem-vinda, assim, se for o caso, sabe? Da gente, ok, eu pensava assim, eu não penso mais isso, eu gostava de mar, agora eu gosto de montanha, sabe? Eu pensava X, penso Y. Isso é movimento, isso é estar sempre aberto a se questionar e a voltar atrás, a não morrer, né, com agarrado as escolhas que a gente fez lá atrás, porque talvez elas não nos representem mais, né? Então, são duas palavras que eu acho que estão conectadas, a aventura e o movimento. E eu acho que isso só pode trazer coisas boas desde que tu não use essas duas coisas para prejudicar ninguém.